Música Neste cenário encantador foi aberta oficialmente a colheita da uva no Rio Grande do Sul, considerada uma festa. A previsão é que na safra de 2016 sejam colhidos cerca de 350 milhões de quilos de uva, o que representa 50% em relação a 2014 e 2015. A expectativa dos produtores fica por conta da qualidade da fruta, que é utilizada na elaboração de vinhos, sucos, espumantes e outros produtos. A abertura oficial da Vindima aconteceu na cidade de Encruzilhada do Sul, nos vinhedos da Casa Valduga. O governador José Ivo Sartori participou do evento e reafirmou o apoio ao setor. Estamos integrados trabalhando o Ministério da Agricultura, com a Secretaria da Agricultura, com as outras organizações do Estado e é evidente que muitos setores às vezes tem benefícios ou tem situação, mas isso pretende, deve ser encaminhado através das câmaras setoriais que existem da uva e do vinho, tanto nacional quanto estadual e até tive muito orgulho de participar da Câmara Setorial da Uva e do Vinho quando fui deputado federal, tive a oportunidade de participar lá e eu acho que hoje nós avançamos bastante. A agregação tecnológica é muito boa e o bom é alimentar aqui os nossos produtores, mesmo com as dificuldades que têm. Ou às vezes muita chuva, ou chuva fora de hora, ou tempo ruim em outra, ou geada fora de hora, ninguém perdeu o estímulo e nós estamos avançando bastante nessa área e a uva com certeza é muito importante para a economia do Rio Grande do Sul. A área vitícola do Estado é de 41 mil hectare, envolve 15 mil famílias e existem cerca de 600 vinícolas ativas. E aí